Eu particularmente gosto dessas duas aqui, Klabin e Irani, embora sejam teses bem distintas, até mesmo quando a gente compara com o Suzano. E para mim, o grande diferencial da Klabin para as demais empresas é justamente a diversificação de produtos que a Suzano não tem. Se a gente olhar para o negócio da empresa, eu sempre foco nisso, eu olho para o negócio, a gente vê que a Suzano é muito concentrada em celulose. E a diversificação de mercados que a Irani não tem, comparando Klabin e Irani. A gente vê que a Irani é muito concentrada em Brasil, vamos dizer assim, e consequentemente não é dolarizada como a Klabin. Eu costumo dizer que a Klabin é a melhor entre os dois mundos, vende para o Brasil, vende para o exterior. Tem uma boa calibragem em celulose e papéis, além de ser dolarizada. E aí eu quero até saber de você, será que é comprar, vender ou manter? O que você está fazendo?